Ei, olha pra mim. Isso, sustente o olhar. Estou aqui, na sua mão, na sua frente. Você já notou? Já, sim, não é? O hoje é todo feito de telas. Através de uma tela, o cotidiano se constrói. Reuniões, conversas, notícias, documentários, as lives daquele ídolo. O momento agora está a um clique, dentro de um clique. Chegar até aqui foi um esforço, ser a melhor versão foi um exercício diário e continua sendo. E quando descobrimos o que o futuro reserva, já teremos percorrido metade do caminho rumo aos sonhos. O tempo e o espaço podem até caber numa mesma linha, mas não podemos alcançar os seus limites. É como se fossem as dimensões onde navegamos, nos conectamos e realizamos e conhecemos e percebemos e imaginamos. Tudo o que somos capazes de fazer, de ser e somos. O futuro já começou a ser escrito. O futuro é agora e você que nos acompanha já deve ter notado que durante todos esses anos temos sido um grande navio que navega pelas águas da inovação e atraca no seu coração. E aí, o que você vê? E aí, o que você vê?